Quem respira a poesia Sente o ritmo do ar Redescobre a fantasia Na magia de sonhar Você que chegou agora Que é poeta e trovador Mande sua dor embora Cantando versos de amor Cante, dança e comemore Proteste, transforme o dia Sorria, gargale e chore Mostre sua rebeldia Se a vida é obra incompleta O poeta é o seu encarte É sonho que se projeta Gratidão O em Fiatim O em Fiatim Obrigado.